Música A chamada eu vou suspender por 30 minutos Então vamos lá Às 10 horas e 47 minutos eu vou proceder para a chamada regimental Vereadora Pela Gonçalves Presente Os demais fechem pausa Fechem pausa É, vamos lá Pela Gonçalves presente Braulio Lara Presente Não fechou ainda não, Braulio Agora fechou Claudinei do Linho Presente Reinaldo Gomes Presente Vanderlei Po Rubão Presente Presente Então com a presença dos vereadores Eu também estou presente A presença dos vereadores Bela Gonçalves Braulio Lara Claudinei do Linho Rubão Reinaldo Gomes Reinaldo Gomes e a minha Gabriel Seis membros Eu declaro aberta A reunião A 32ª reunião da CPI Da Caixa Preta da BH Trans E às 10 horas e 48 minutos E suspendo esta reunião Por 30 minutos Até as 11 horas e 18 minutos Nós estamos finalizando aqui o comitê Já já estamos presencialmente na Câmara Para começar os nossos trabalhos Obrigado 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 É muito preocupante que oito caixas do principal documento da prefeitura não é da BH. Nós estamos falando de um contrato de 20 anos, de 20 bilhões de reais. Como é que isso estava sumido? Como é que não sabia onde é que isso estava? E de repente aparece. Já é caso de polícia. A CPI da BH Trans tem se mostrado muito eficiente para começar a revelar uma coisa que a cidade inteira chamava de máfia. Tinha que era mágica, mas agora sabe, é mágica. Independentemente da parecida das caixas, já a gente pediu mesmo para promulgar o caso de mim? No sentido de que a gente queria entender onde estavam essas documentações. Parte delas acaba de ser encontrada, faltam outras, porque a gente pretende encontrar nas nossas pesquisas atentas. Se não encontrar, vamos pedir busca e apreensão do documento, porque eles são necessários a essa produção. Para gerar os bancos de uma documentação tão importante, não tenha sido digitalizado. Nós estamos em 2021. Qualquer um tem um scanner, um computador, e isso está em papel. Aparece coisa das décadas de 50, há de um dos hoje, ou dessa desgraça dessa parte que existe desde então, cuidando da cidade, que o pessoal ofereceu. Vamos esperar tudo chegar, inclusive os pedidos de busca e apreensão que nós devemos levar. Para lembrar que ainda hoje, nós estaremos em conjunto com o seu computador geral do Estado, Chapa Soares, para falar muito sinceramente sobre as nossas atrevições, os passos que a gente está renovar, assim, que é da tarde, na reunião dos setores da CPI, que eu me deixo de lembrar. Nesta manhã, o presidente da VH Trans, nos nossos preços de depoimento à Polícia Civil sobre essas caixas. A igreja, como eu disse, virou um caso de juízo. Nós temos um presidente da VH Trans, que é isso no papel, que ele percebeu que ele está pedindo a documentação, e tem sido prejudicado por um dos seus outros. Mas acho que ele vai ficar claro. O presidente da VH Trans, Cérebro Brasca, Adjuntino, E, Daniel, Ah, essa gente tem que ser colocada para fora, já da VH Trans. Então, os pacientes, esses hoje, são investigados, estão atuando, aliás, vamos dar um vídeo, eles são preventiva dessa gente, porque está claro, que eles estão atuando dentro da VH Trans, para prejudicar as investigações da CPI, e para prejudicar a cidade. O presidente da VH Trans. Obrigado a vocês. Senhoras e senhores, bom dia a todos aqui, já presencialmente. Vamos retomar os nossos trabalhos aqui na CPI. Já temos a transmissão ao vivo, tudo certinho aí? Vamos lá. Não, nem fala. Então, vamos lá. Retomando, por causa dessa suspensão, para deixar claro para todo mundo, essa é a 32ª reunião da CPI, da Caixa Preta da VH Trans, instituída pelo requerimento 145 de 2021. A primeira sessão legislativa, a 19ª legislatura, plenária Alvesso Arantes. Comunicação de aprovação das atas das reuniões, 19ª e 30ª, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. 2ª audiência pública, não temos previsão. 3ª discussão e votação. Gostaria antes da discussão e da votação, que fosse passado o vídeo que eu deixei pronto aí. Vejamos se hoje o áudio colabora. Para o turno na Câmara Municipal, ontem à tarde, com 37 votos a favor e 3 contra, o projeto de lei que prevê o fim da BH Trans e a criação da Superintendência de Mobilidade do município de Belo Horizonte. A votação teve participação de vereadores à distância e presencialmente. Um dos pontos polêmicos do projeto e que deve ser motivo de emenda é a situação dos servidores que são concursados, mas seguem a CLT. Eles, inclusive, estiveram na Câmara para protestar contra a aprovação do projeto. A BH Trans é, atualmente, uma sociedade de economia mista, ou seja, tem participação do poder público e também de iniciativa privada. A proposta é que a BH Trans se transforme em Superintendência de Mobilidade, uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Política Urbana. Esse tipo de organização é criada por lei e tem autonomia administrativa. E documentos importantes para a CPI que investiga possíveis irregularidades em licitações da BH Trans e que estavam sumidos, desaparecidos, simplesmente reapareceram. Oito caixas com os documentos do inquérito da concessão de ônibus de Belo Horizonte chegaram às mãos do presidente da BH Trans, Diogo Prosdócemi, ontem à tarde. Quem entregou a documentação foi a Dilson Elipídio Daros, gerente exonerado da BH Trans. A Dilson é investigado pela CPI instaurada na Câmara Municipal de BH para apurar irregularidades no transporte coletivo. Os papéis são provas importantes e fazem parte de uma investigação do Ministério Público de Contas sobre um possível cartel de empresas de transporte público de Belo Horizonte. As caixas ainda não foram abertas e vão ser guardadas no cofre da Guarda Municipal que fica no centro de operações da BH Trans. Segundo o presidente da BH Trans, o sumiço e reaparecimento dos documentos vão constar no boletim de ocorrência e em uma notícia-crime no Ministério Público. Para o presidente da CPI, essa situação precisa ser esclarecida. Vamos ouvir os dois. Isto é um completo absurdo. Um documento dessa importância sumir por tanto tempo e depois reaparecer assim é caso de polícia. E que bom que a CPI vai continuar investigando. Vamos prorrogar o nosso prazo nesta quarta-feira para entender essa história tintim por tintim. Eu fui surpreendido na sexta-feira por uma ligação do Ministério Público de Contos me informando que depois de consultado pela reportagem da Rede Globo ele me informou que ele teve acesso a esses documentos no final do ano passado solicitando a BH Trans e sob supervisão de alguns funcionários da BH Trans. Esses funcionários já haviam perguntado e solicitado para eles a documentação e eles haviam respondido que estavam dentro desse documento que estavam desse conjunto de documentos que estavam na Procuradoria Geral do Município. Mas quando confrontados após a ligação e intervenção do Ministério Público de Contos eles revelaram que isso sim estava em posse da BH Trans numa empresa que faz a gestão de documentos da empresa, da BH Trans. Bom, e para entender melhor o reaparecimento repentino desses documentos a gente recebe aqui no estúdio a Patrícia Fiúza, né? Patrícia, qual o avanço que podemos ter então a partir daí desses documentos agora na CPI nos trabalhos da CPI? Então, e nesses documentos são importantíssimos como disse aí na reportagem na entrevista com o Gabriel e também com o Diogo Prós-Dóssimo eles foram utilizados no inquérito nas investigações do Ministério Público de Contas que apontam uma possível formação de cartel. O presidente da BH Trans não abriu as caixas ainda eu conversei com ele agora há pouco hoje de manhã ele está esperando alguém do Ministério Público e também do Ministério Público de Contas estarem presentes com ele para poder avaliar o que é que tem lá dentro. O que o presidente está aguardando também é ver se tem além da papelada toda da licitação os aditivos contratuais que foram feitos ao longo desse período que esse contrato foi assinado em 2008 e está em andamento até 2028. Então ele quer ver se ali tem algum aditivo contratual também ele ainda não sabe se isso ainda está lá. Agora vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou explicar como é que foi essa história que parece uma história de filme, né Arrila? Vamos dar uma olhadinha na telinha. O Diogo Prós-Dóssimo ele assumiu a BH Trans em janeiro desse ano depois da exoneração do Célio Bousada. o Célio ele ficou como assessor da presidência logo que assumiu o Diogo pediu em janeiro a documentação referente ao processo de licitação que é a documentação mais importante da BH Trans, né? Então, aí ele pediu tanto ao Célio Bousada quanto ao Daniel Marques Couto que era o diretor de tarifas e também ao Odisson Eupídio que é o gerente de estudos tarifários. Ninguém sabia onde estava a documentação. Em junho deste ano a CPI da BH Trans voltou a questionar pediu a documentação para constar como prova nos trabalhos e ajudar aí no relatório final. E aí o Adilson Eupídio disse que não tinha conhecimento de onde estava. Na sexta-feira a gente teve a informação de que esses documentos tinham sido movimentados pela última vez em 2011. E aí o procurador do Ministério Público de Contas me disse que teve acesso à documentação no final do ano passado. Então eu questionei a BH Trans e foi aí que a BH Trans conseguiu localizar as caixas. Agora o que surpreende mais em tudo nessa história é que ontem o Adilson Eupídio que é investigado e tinha dito ao Diogo Prósdócio que não sabia dessas caixas teve iniciativa de buscar as caixas onde elas estavam armazenadas e levar até a BH Trans. Esse caso já foi notificado já tem um boletim de ocorrência na Polícia Militar que foi registrado e aí o Diogo agora está só esperando mesmo ajustar com o Ministério Público uma data para poder abrir as caixas e dar andamento aí nas investigações. E a Patrícia com certeza ela continua acompanhando tudo né Patrícia? Estou de olho nessa história Aline. Tá bom e quem quiser também pode acompanhar Está tudo lá no nosso site g1.com.br barra mg Gente nossa CPI está contando está tomando contornos de Netflix né em vez de lá Casa del Papel nós temos aqui a caixa preta de papel uma não oito parece até piada né daqui a pouco nós vamos começar a cantar Bela Tchau aqui para ver se dá um ritmo direito para esses assaltantes é inacreditável quinta-feira quando a gente ficou sabendo das questões das advogadas do Ministério Público já parecia surreal na sexta a gente faz a reunião extraordinária e na semana passada enquanto nós íamos acompanhando a questão da votação do auxílio perdão e nessa semana enquanto a gente acompanhando a própria votação da BH Trans foi me chegando a informação desse caso surreal que eu até mencionei em plenário ou seja depois que o Alberto Laje ex-chefe de gabinete do prefeito veio aqui e falou e deixou claro que a Dilson Batista mentiu está claríssimo que ele é um mentiroso quanto mais né aliás o organograma apresentado pela Patrícia Fiúza vamos pontuar isso a BH Trans já virou o tema de organograma na rede de televisão Célio a Dilson e Daniel que trinca do barulho como é que essas caixas que configuram o principal documento não da BH Trans da prefeitura contrato de 20 anos e de 20 bilhões de reais estava desaparecido é surreal então é claro que nós todos tínhamos o interesse de encerrar essa CPI dentro do prazo mas como eu disse a prefeitura por várias vezes e a BH Trans também nós não teríamos como encerrar sem a documentação que nós exigimos e diga-se de passagem não é uma folha ou um anexo nós estamos falando da principal documentação que nós precisávamos para concluir nossos trabalhos ela foi exibida no horário nobre da rede Globo de televisão com o G. Nilson veja nós perpassamos o presidente da BH Trans chegamos ao secretário de segurança carregamos um carrinho com oito caixas para trancar no cofre do COP do Centro de Operações da Prefeitura já anuncio a imprensa a sociedade que no dia 22 dia 22 semana que vem nós estaremos lá os sete membros dessa comissão com o Ministério Público de Contas com a polícia e com a BH Trans para abrir essas caixas que poderia ser mais simbólico nem se nós planejássemos teatralmente essa CPI nós chegaríamos nesse episódio de fato abrindo a caixa preta da BH Trans não uma mas oito é surreal então nesse sentido vamos tomar as providências que cabem a nossa CPI nessa nessa quarta-feira porque tudo nosso tem que ser através de requerimento e através do que é legal constitucional regimental no Estado Democrático de Direito primeiro ponto aqui vereadora Bela por favor claro aqui você está falando do Adilson Daniel Marques e Célio Bousada que evidentemente sabiam onde estavam os contratos o processo administrativo do contrato e as caixas estavam mentindo dentro da empresa para proteger documentos que vão construir inclusive o lastreamento do que a CPI já evidenciou que existe uma máfia em operação na cidade de Belo Horizonte agora me parece curioso eu queria destacar isso a origem do sumiço dos documentos quando a última vez que os documentos são lastreados na procuradoria do município cabe a nós questionar aos procuradores à época exato titular e adjunto cadê como que essas caixas foram não foram devolvidas como instrui inclusive por lei o manuseio de documentos públicos uma procuradoria tão preocupada com a observância da legalidade não devolve os documentos de acordo com os procedimentos públicos de manuseio de documentos isso é muito estranho e aí muito interessante a gente foi descobrir depois que a advogada a advogada risonha do CETRA que estava na reunião que foi transmitida na última sessão a Carolina Volpini ela era procuradora de junta à época não a Cristiana a Cristiana desculpa a Cristiana é o primeiro requerimento é isso procuradora de junta à época ou seja da procuradoria roda giratória porta giratória é da procuradoria ao CETRA e nesse meio tempo somem as oito caixas com a documentação do BH Trans eu sinto que essas caixas só reapareceram e essas caixas estão sendo protegidas porque a gente finalmente está chegando não no Adilson não não no Adilson boi de piranha boi de piranha exato nós estamos chegando em quem de fato participou com mais peso inclusive dessa construção e se a vereadora Bela não explicita mas já desenvolve o raciocínio com a capacidade que lhe é usual eu explicito empresários não tem trouxa aqui servidores da BH Trans funcionários da BH Trans podem até imaginar que aqui nós temos sete bobos mas não há há problemas na BH Trans claro vejam vocês que quem ajudou a esconder as caixas e quem manteve elas sumidas era ninguém mais ninguém menos que a trinca mais importante da direção da empresa mas eles não fizeram isso assim né porque são preocupados consigo apenas quem é que eles estão protegendo e é por isso que eu motivo inclusive vereadora existe o instrumento da delação premiada Sr. Adilson o senhor vai querer mesmo mofar na cadeia sozinho por tanto tempo sem entregar os poderosos que lhe usaram de marionete de fantoche de típeri eu acho que o senhor seria um trouxa vamos avançar por passos aqui 1 requerimento de comissão 1180 2021 turno único com o lado requerimento 145 2021 finalidade intimar cristiana maria fortine pinto e silva ex-procuradora geral do município adjunta advogada e também ex-controladora do município para prestar informações pessoalmente pessoalmente viu doutora aqui ó a senhora não vai alegar a questão do covid porque no mp a senhora foi pessoalmente inclusive estava sem máscara porque vimos o seu gatuno sorriso escandido escancarado diante da seriedade da promotora luciana quero ver esse seu sorriso felino e debochado aqui nesta cpi nós sete lhe aguardamos vou repetir na qualidade de testemunha pessoalmente a fim de apresentar esclarecimento sobre condutas de terceiros pessoas físicas ou jurídicas no âmbito da procuradoria geral do município durante o ano de 2008 e seguintes atuantes ou relacionados ao sistema de transporte público coletivo de passagem de bel horizonte e de elucidar possíveis irregularidades no procedimento licitatório da concorrência pública 131-2008 doutora a senhora é minha colega e eu não sou trouxa não estamos me convocando na condição de advogada não 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 as questões da sua atuação como advogada e da sua colega nós vamos tratar hoje com o senhor Jaba Soares a 5h30 da tarde quero a senhora aqui sentada como ex-procuradora geral adjunta do município de bel horizonte e como ex-controladora dessa cidade vem rir aqui comigo gracinha tá data 27 de dezembro de 2021 perdão então é natal 27 de setembro de 2021 horário aí nós vamos mudar nós vamos mudar não nós vamos fazer o seguinte Dora nós vamos convocá-las para o dia 28 a tarde nenhum como não o que nós temos com o que é inclusive a da mais 28 é terça não é eu posso cancelar eu posso dizer que eu não vou fazer da comissão de legislação e justiça é eu cancelo a reunião ordinária não pode e se eu fizer rápido é vou fazer rápido isso pode botar não é preciso tem uma agenda aqui meu caro é pode não vou botar aqui sabe o que nós vamos botar no eu verso olha só Lucas eu verso eu faço a CLJ 1,5 entendeu depois não tem nada no eu verso não já vê lá não vê com o Maurício que nós vamos marcar isso de 28 não tem copo gente não tem nada Vamos lá. Nós vamos colocar no dia 28 de setembro à tarde, horário 14h30. Não dá tempo da assessoria tirar, porque só tem a CLJ, que é a nossa. 28 de setembro. A CLJ é 13h30. 13h30. A gente começa sempre pontualmente, duas horas já terminou, ontem mesmo. Sim, exato, é. Não, eu sei. Então, olha só, estou colocando 14h30, 28 de setembro de 2021, às duas e meia, no Helvécio Arantes. Em discussão, para discutir, vereador Braulio e Lara. Não? Então, em votação, como vota a vereadora Bela? De acordo. Vereador Braulio? De acordo. Vereador Caldinei do Lins? De acordo. Vereador Reinaldo Gomes? Aqui, ó. De acordo. Vereador Rubão? De acordo. De acordo. De acordo. Tem outro vereador online? Não, né? Só para registrar. Se tiver algum vereador... Professora Marli. Ô, professora Marli. Bem-vinda sempre, minha querida suplente. Então, nós, eu também estou de acordo. Nós estamos aprovando, portanto, dia 28 de novembro, à tarde, setembro. Tô que tô. 28 de setembro, à tarde, à advogada, às 12h30. Muito bem. Vamos ao ponto número dois. E aí, só para explicar para todo mundo, por que nós estamos convocando ela? Porque a última vez que essa papelada foi movimentada, foi quando ela estava lá. E tem outra coisa, né, vereadora Bela? Que a senhora citou. É estranho que, tempos depois, ela passe a ser advogada das empresas. Não sei se ele também estava. Né? Com certeza. Então, vamos ver isso tudo tintim por tintim. Dois, requerimento... Professora Marli gostaria de falar, eu vi a senhora se ajustando aí na Câmara. Bom, dois, requerimento de comissão 1186-2021, turno único, do lado da requerimento 145-2021, solicitação, realização de visita técnica. Verificar as condições de documentos públicos armazenados na empresa de trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, se o local em que eles estão é adequado e as formas de controle sobre a tramitação interna de processo. É curioso como essa CPI também, às vezes, é abençoada pela fortuna, né, pela sorte. Quando nós protocolamos esse documento aqui, nós não imaginávamos que essas oito caixas iam ser encontradas desse jeito, né? Então, nós estamos marcando para o dia 22 de setembro de 2021, às 14 horas, mas eu quero que meus colegas sejam pontuais, de maneira britânica, às 13h30, para quando der 14 horas a gente fazer a abertura dessas caixas. Quero fazer isso de maneira bem pública, convocaremos a imprensa, estaremos lá com o Ministério Público, com a Polícia, com o Diogo, né, porque o que vai precisar ser feito a partir dessa abertura é a digitalização. Nós vamos ter que entender como é que essa digitalização vai acontecer de modo que nenhum documento suma. Ô, Gabriel. Vai lá, Bruno. Só que eu fico preocupada da gente abrir as caixas, só da gente botar a mão nas caixas e mexer no material, porque eu acho que precisava de uma perícia. Sim, não, nós vamos com a polícia. Nós vamos com a polícia lá. Vamos com a polícia, com o Ministério Público de Contas, com os procuradores e com o sistema que eu já estou articulando montado para que tudo que seja feito nessas caixas seja gravado. Ninguém vai poder brincar com essas caixas sem que haja transparência e publicidade total. Só a preocupação é muito válida. E desde ontem, por isso que não é amanhã, não é depois, é quarta que vem, vai ter um tempo de entender como é que esse procedimento todo vai acontecer. Então, é isso. Em discussão, em votação, como vota a Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? Reinaldo? De acordo, de acordo. De acordo. Rubão? De acordo. Oderley? De acordo. Ótimo. Está aprovado, portanto, o requerimento de comissão 1186-2021, turno único. Três. Requerimento de comissão 1187-2021, turno único. Realização de visita técnica. Verificar a condição de documentos públicos armazenados, o local que eles estão adequados, e as formas de controle sobre a tramitação, na Procuradoria Geral do Município. Muito bem. Este requerimento que a gente fez, porque nós achávamos que essa documentação estávamos lá, e não está, eu vou pedir para a gente votar contra o requerimento aqui agora, porque não há mais finalidade. Mas foi bom a gente se precaver, fazer aqui, porque podia estar lá na Procuradoria. Mas já sabemos que estava nessa empresa, e agora está nos cofres do centro de operação da Prefeitura. Em discussão, em votação, como vota a Bela? Contra. Braulio? Contra o requerimento pela perda de objeto. Claudinei? Contra o requerimento. Reinaldo? Contra o requerimento. Rubão? Contra o requerimento. Wanderlei? Contra o requerimento. Eu também contra, fica rejeitado o requerimento de comissão. Qual? 11, 87. Quatro. Requerimento de comissão, 1.188, 2021, turno único. Do lado do requerimento, 145. Realização de visita técnica, apurar quais são os impedimentos de ordem técnica que obstam em vida as informações requisitadas pela comissão ao CETRA BH. Data, 21 de setembro de 2021. Horário, 14 horas. Local CETRA. Autoria, vereador Gabriel. Antes disso, eu até conversei com o senhor Raul, que é o CEO do CETRA, para a gente enfiar uma lista do que está faltando. Hoje mesmo no comitê, o André Veloso citou os documentos que estão faltando em relação ao CETRA, criou o apoio da casa e nosso aqui dos vereadores. Bela estava com uma lista, claro, tudo foi pedido, para entender o que ainda não foi enviado do CETRA. Então nós vamos fazer uma visita técnica lá no dia 21 de setembro, às 14 horas. Está faltando documentação do CETRA, que não chegou. Em discussão, em votação, como vota Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo? De acordo. Rubão? De acordo. Wanderlei? Ligar o microfone? De acordo. Eu também voto de acordo. Está aprovado o requerimento de comissão 1188-2021, turno único. Cinco. Requerimento de comissão 1189-2021, turno único, vinculado a requerimento 145-2021, solicitação e realização de visita técnica. Finalidade. Apurar quais são os impedimentos de ordem técnica que, óbvio, estão em vídeo de informações requisitadas pela comissão a Transfaste. Data 21 de setembro de 2021, horário 15h30, local Transfaste. Autoria, vereador Gabriel. Idem, o anterior. Em discussão, em votação, como vota Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo? De acordo. Rubão? De acordo. Wanderlei? De acordo. Aprovar, eu também de acordo, fica aprovado o requerimento de comissão 1188-2021, turno único. Seis. Requerimento de comissão 1207-2021, 121, turno único. Clado da requerimento 145-2021. Solicitação, realização de oitiva. Finalidade. Intimar o ex-gerente de estudos tarifários e tecnologia da BH Trans, Adilson Eupidio Darius, para prestar informações pessoalmente na qualidade de investigado, com a finalidade de elucidar a possível ocultação de documentos. Não. Eu vou mudar de investigado para testemunha. Tá? Já aprendemos, né? É, né? Pois, né? Pela orientação do meu advogado, que vai ficar em silêncio, nada. Intimar o ex-gerente de estudos tarifários e tecnologia da BH Trans, Adilson Eupidio Darius, para prestar informações pessoalmente, pessoalmente, na qualidade de investigado, testemunha, testemunha, com a finalidade de elucidar a possível ocultação de documentos solicitados por esta comissão relativos à concorrência pública 131-2008, que pode consistir em eventual obstrução das investigações realizadas pela CPI. 27 de setembro de 2021. Aí eu vou colocar 16h30 no dia 28 de setembro de 2021 no Ovo e a Charantes. Tá saindo da segunda e não tá a Pirsa. Isso. Na mesma tarde, a gente faz os três. Vai ser a Cristina, o Marco e ele. Aí, ele, 16h30. 28, 16h30, o Vé a Charantes. Em discussão, em votação, Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo? De acordo. Rubão? De acordo. Wanderlei? De acordo. Eu também estou de acordo, fica aprovado, portanto, requerimento dessa comissão. Tá intimado, Sra. Adilson Eupidio Daros, condição de testemunha, terça-feira, 28 de setembro, 16h30, aqui, na CPI da Caixa Preta da BH Trans. Sete. Requerimento de comissão, 1208, 2021, turno único. Ó. Ah, é Camil. Ah, é Camil, né? O outro também foi Camil, que nós aprovamos? Então, tem que fazer uma correção. O primeiro está no inverso. A CLJ tem qual? De 15, não é? De 15. Pois é, mas é Camil. Então, só fazer uma correção aqui, importante, com esse registro já basta, né? O requerimento que convoca, como testemunha, Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, é no plenário Camil Caram, 28 de nove, 14h30, no Camil Caram. Assim como esse, que nós aprovamos agora, também é 28 de nove, 16h30, no Camil Caram. Ainda teremos mais um, 15h30, já, já. Então, tá. Requerimento de comissão, 1208, 2021, turno único, solicitação, prorrogação por 30 dias, a partir de hoje, 15 de nove, do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito. Autoria, vereador Gabriel. É discussão. Bom, pessoal, como eu disse algumas vezes, meu querido relator, e acho que isso talvez seja até um gesto de solidariedade à vossa excelência, nossa meta, desde o início, era concluir os trabalhos hoje. Hoje. Essa reunião, inclusive, foi convocada na esperança de nós tivéssemos a condição de entregar o relatório para a cidade, para o Ministério Público, o MP de Contas, hoje. Eu não tenho condições técnicas, políticas e de razoabilidade de encerrar os nossos trabalhos hoje. Eu seria um crápula. Aliás, eu seria irresponsável. Leviano. E eu não sou. Eu fiz um juramento a essa cidade. Então, se surgem ontem, perdão, se surgem nessa segunda-feira, antes de ontem, oito caixas com a principal documentação que essa CPI investiga, não tem condições de a gente matar esse trabalho hoje. É impossível. Quem acha que a gente possa fazer isso, infelizmente, não tem senso de razoabilidade. Então, mesmo que a gente quisesse cumprir o prazo, os fatos se impõem. Bem-vindo presencialmente, meu querido vereador, amigo, Claudinei Dolin. Aliás, um cumprimento mais uma vez, e não canto de puxar saco a vocês, para não dizer a totalidade, praticamente a totalidade das reuniões contaram com todos vocês aqui. Todos nós tiveram. Os suplentes de uma comissão nessa Câmara nunca tiveram a vida tão tranquila. Todas as comissões sejam presentes, geralmente presencialmente. Então, muito obrigado. Então, o que eu estou colocando em discussão aqui é a prorrogação por 30 dias. Poderíamos colocar a prorrogação de 60 dias. Quero mesmo o esforço para a gente concluir isso até o dia 15 de outubro. pode ser que a gente faça antes? Pode. E quero. Vamos depender menos de nós e mais da colaboração da Prefeitura, da BH Trans, do CET e da Transfácil. É simples. Documentação. Nós precisamos da documentação. A BH Trans precisa nos auxiliar com a questão da digitalização dos documentos. Para deixar claro, vereador nenhum aqui vai trazer um pedaço de papel qualquer daqueles cofres. nós não vamos mexer e precisamos digitalizar de modo legível, não é, Braulio? Braulio mostrou aqui em sessão passada a folha branca. Em condição. Então, colocando em discussão, nós estamos prorrogando do dia 15 de setembro até no máximo o dia 15 de outubro. Um anexo aqui na minha fala, um adendo. Pode ser, se não terminar o prazo do dia 15 de outubro, não por nossa culpa, mas por culpa de quem ainda em um mês não envia os documentos, a gente teria ainda a capacidade de ampliar de 15 de outubro para 15 de novembro. Proclamação da República, res pública, coisa pública, simbólico. Não é a minha intenção. Espero que a gente termine esse trabalho dentro desses próximos 30 dias. Tá bom? Mas depende menos de nós e mais de quem nos deve os documentos. Ainda em discussão, Braulio. Gabriel, só para somar, porque eu acho que é bem razoável, sim, essa prorrogação. nós nos empenhamos desde o início para chegar no final dessa CPI dentro do prazo, para a gente montar o relatório que fosse o melhor relatório possível, mas é impossível realmente a gente fazer um fechamento ignorando os fatos mais recentes. E o que eu espero de fato é que toda essa documentação independente que está chegando gradativamente, que ela venha numa condição realmente razoável para que a gente possa dar transparência não só ao nosso trabalho ou a toda a nossa cidade, mas que realmente não fique parecendo que está igual o professor Claudio Neidolin também sabe bem o que é isso, aluno que entrega trabalho. Eu também sei. Mais ou menos para deixar para o professor para ver se o professor está corrigindo ou não, né? Mas, na verdade, aqui a gente tira a ponta até com o erro de ortografia. A coisa é bem maior do que a gente imagina e acredito eu, presidente, que ainda teremos novos fatos dentro disso aqui que provavelmente a gente deva prorrogar essa comissão ainda por mais 30 dias, né? Espero que o senhor não tenha razão. Não temos como, na verdade, pegar documentos tão importantes e a gente não ter condição de ler um documento, né? Então, assim, espero que realmente quem esteja fazendo as digitalizações seja o primeiro a fazer um crivo de qualidade mínima de uma documentação para a gente avaliar. Senão, a gente vai dar apontamento. Em votação, como vota, Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo? De acordo. Rubão? De acordo. Vanderlei? De acordo. Eu também estou de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 208-2021, mais 30 dias para esta comissão. Oito. Requerimento de comissão 209-2021, turno único. Vinculado ao requerimento 145-2021, realização de oitiva. Intimar o ex-procurador da Prefeitura de Belo Horizonte, Marco Antônio Rezende, para prestar informações pessoalmente na qualidade de testemunha, a fim de apresentar esclarecimento sobre condutas de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, atuantes ou relacionadas ao sistema de transporte público coletivo de passagem de Belo Horizonte, com a finalidade de elucidar fatos que podem consistir em eventual obstrução das investigações realizadas pela CPI. 28 de setembro de 2021, aí nós vamos colocar 15 e 30. 28 de setembro de 2021, 15 e 30, plenário Camil Caram. Autoria, vereador Gabriel. Em discussão, bom, pessoal, primeiro, senhor Marco Antônio Rezende, procurador que chancelou em 2008 o contrato, no último ano do governo Fernando Pimentel. Depois, ainda procurador em 2011, ele foi procurador até 2012, quando o Márcio rompe com o PT, no momento em que a documentação tem a sua última tramitação na procuradoria. E, muitas coincidências rondam essa CPI, anos depois ele é empresário, consultor, e presta serviços às empresas de ônibus, ganhando 500 mil reais pela sua belíssima consultoria. Vai ser um prazer ouvir o senhor Marco Antônio Rezende nessa CPI como foi que isso tudo aconteceu. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Bela? De acordo. Braulio? De acordo. Claudinei? De acordo. Reinaldo? De acordo. Rubão? De acordo. Wanderlei? De acordo. Eu também de acordo. Fica aprovado o requerimento de comissão 12-09-2021, turno único. É a hora da nossa revisão. O que é que nós aprovamos aqui hoje, portanto? Primeiro, gente, nós não vamos voltar a nos reunir ordinariamente. Isso não. Quarta-feira é dia de comitê na Prefeitura. Nós vamos nos reunir de maneira extraordinária quando nós acharmos que nós devemos, porque o principal agora, não estou sendo aqui brincalhão, sendo bem sério, é fazer o relatório. E fazer relatório é não ficar aqui e ficar trabalhando no bastidor, lendo, escrevendo, porque esse é o nosso principal produto dessa CPI. Então, quais são os próximos passos? Até para todo mundo colocar na agenda. Hoje à tarde, de 5h30, nós vamos ao Jarbas Soares, do Ministério Público de Minas Gerais, 5h30, para conversar com ele coisas sérias e graves que nos chegaram. Bom, depois disso, amanhã, quinta-feira, semana que vem, nós temos dia... Estou notando aqui porque é tanta coisa. Jarbas hoje. Isso, 21, nós vamos fazer as visitas técnicas na Transface e no Cetra, 14h15, correto? 22, nós temos a visita técnica na BH Trans para abrir as caixas, 1h30 da tarde, sem atraso. Aí, 27, vale dizer, nós votaremos em segundo turno o projeto de lei que fecha a BH Trans, 27 de novembro, simbólico isso, inclusive, ainda com a CPI funcionando. 28, nós teríamos uma tarde agitada aqui na Câmara. Nós vamos receber três queridos convidados, a ex-procuradora geral de junta, o ex-procurador geral e o senhor Adilson, sumidor de caixa. Os três, está certo? E aí, gente, e aí é o seguinte, esperamos esses documentos para fazer o relatório, sem nenhuma reunião. Então, na verdade, só tem uma reunião na nossa frente, que é dia 28, e temos duas visitas técnicas na nossa frente, 21 e 22. Então, agenda 21, 22, 27 e 28, até para a imprensa ficar aí atenta. 21 e 22, duas visitas técnicas no CETRA, Transfácil, na BH Trans, 27 a votação no segundo turno do projeto de lei que fecha a BH Trans e cria a superintendência, 28 as oitivas e, claro, passamos a depender aí das documentações. E vai lembrar também, nós vamos tomar providências em relação às escutas, às quebras de sigilo, que ainda não chegaram. Nós precisamos disso também. Beleza. Então, agora, deixa eu proceder aqui com uma leitura expressa dos ofícios. E aí, só para deixar claro, o tanto de ofício que foi chegando de última hora. Um, ofício e resposta ao requerimento de comissão 683-2021, vinculado ao requerimento 145-2021, autoria Braulária, resposta, 268-2021, remetente, Guilherme de Souza Barcelos. Dois, ofício e requerimento de comissão 1010-2021, autoria vereadora Bela Gonçalves, resposta, 145-2021, remetente, CETRA-BH. Três, ofício e resposta ao requerimento de comissão 1072-2021, autoria Bela Gonçalves, resposta, ofício 302-2021, remetente, transfácio. Quatro, ofício e resposta ao requerimento de comissão 1073-2021, autoria vereador Gabriel, resposta, consórcio, 305-2021, remetente, transfácio. Cinco, ofício e resposta ao requerimento de comissão 1074-2021, autoria Gabriel, resposta, 313-2021, remetente, transfácio. Seis, ofício e resposta Resposta, requerimento de comissão, 10.75, 2021. Autoria, Bela. Resposta, 307, 2021. Remetente, Transfácio. Resposta, número 147, 2021. Remetente, CETRA BH. Sete, ofício e resposta, requerimento de comissão, 10.84, 2021. Autoria, Bela. Resposta, 309, 2021. Remetente, Transfácio. Resposta, 154, 2021. Remetente, sindicato de empresa, o CETRA. Oito, ofício e resposta, requerimento de comissão, 10.86, 2021. Autoria, Bela. Remetente, CETRA. Resposta, 310, 2021. Remetente, Transfácio. Nove, ofício e resposta, requerimento de comissão, 10.87, 2021. Autoria, Bela. Resposta, 392, 2021. Remetente, Guilherme de Souza Barcelos. Nosso querido papagaio. Dez, ofício e resposta, requerimento de comissão, 10.88, 2021. Autoria, Braulio Lara. Resposta, 314, 2021. Remetente, Transfácio. 11, ofício e resposta, requerimento de comissão, 11.21, 2021. Autoria, Gabriel. Resposta, 408, 2021. Remetente, papagaio também. Muito bem. Vejam, então, aqui, que nós estamos na nossa 32ª reunião. Então, ofício chegando hoje. Como é? Como é? Como é que o relator ia ter capacidade, ainda que seja capacitadíssimo, pegar isso daqui? Parece que a gente já está, não é? Ué. Mandar no final, para não fazer. Não. Então, vamos tratar de mandar tudo o que falta. Vamos fazer essa lista de coisas que estão faltando, para a gente apresentar lá no CETA, na Transfácio e na BH Trans. Meus queridos colegas, mais algum tema para tratar hoje? Bela, Braulio. Gabriel, eu estou só puxando o ar aqui, que a gente está com essa agenda atribulada, votando auxílio e tudo. Então, eu fui dar uma olhada nesse negócio. É, meu. Sabe que horas, não é? Se prepara. O que é isso? Não, chegam os gráficos, tem que não dar para ver. Olha, olha, a Bela, a Transfácio, é o vereador Braulio, que é o nosso Caxias aqui da comissão. Olha só, não tem nem condição de ver as documentações que chegam. Ou a gente vai ver agora, ou o Caxias para sempre, né? Gente, aí o pedido desse vereador, desse presidente aqui, eleito por vocês. Muita atenção na agenda, Claudinei. Te cumprimentar pela elegância Brauliana. Eu e o Braulio, hoje, vamos cantar. Laranja e rosa, olha aqui, que tal. É que ele é novo, eu sou semi-novo e usado. Mais alguém? Reinaldo? Reinaldo. Vanderlei, tudo certinho? Gente, vamos capixar na agenda, vamos ficar de olho nesses compromissos, tem muita coisa pela frente. Câmara Municipal em ritmo aceleradíssimo. Quero cumprimentar mais uma vez, antes de encerrar, a imprensa, os jornalistas, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Estamos muito admirados com essa verdadeira parceria, no modo positivo da palavra, porque assim tem que ser, entre a Câmara Municipal e os veículos de comunicação, porque nosso trabalho não seria nada sem vocês, se vocês não tivessem dando essa visibilidade de maneira didática para a população, porque é até responsável da parte dos veículos, porque há sempre a crítica dos ônibus, porque eles estão ruins. Mas a gente precisa mostrar para a população porque é que estão ruins. E é papel dessa Câmara Municipal, que representa o povo de Belo Horizonte, resolver esse problema no que nos cabe. Então, muito obrigado para todos os veículos. E, em especial, quero agradecer aqui a jornalista Patrícia Fiúza, que tem feito um trabalho brilhante e que tem colaborado, inclusive, com essa CPI, porque duas matérias dela na semana passada, com a presença das advogadas do MP e com as Caixas chegando, mudaram os rumos dos nossos trabalhos. Então, viva a imprensa, pilar fundamental da democracia brasileira e mundial. Meio-dia, 19 minutos, declaro encerrado esta reunião.